Olá, amigo inscrito do canal. Gente, estou novamente aqui falando nessa semana nacional dos concursos públicos sobre agora dois dos grandes cursinhos que eu fiz ontem. Eu mostrei para vocês a grande estratégia de direção, concursos, os três competindo. E se você olhar a live do estratégia do GRAM, um com quatro mil, outro com três mil e quinhentos e a do direção com mil pessoas assistindo online. O que me parece assim é que hoje os dois grandes, os dois monstros de disputa entre custo-benefício, valor, parece que está ficando entre GRAM e estratégia. Tanto que um dos canais aqui que eu tenho o maior respeito, que é meu amigo inclusive, que nos conhecemos no YouTube. Pessoalmente não, mas somos amigos, já fizemos duas entrevistas juntos. O professor Alessandro Marques, ele lança um vídeo nessa semana justamente quando eu estou conversando sobre isso, por isso que é importante. Novamente eu digo para vocês aqui, você tem o link aqui do afiliado, eu tenho um link aqui que você pode estar acessando e comprando o curso de estratégia do GRAM concursos. E aí está ajudando o canal. Mas eu estou sendo o mais claro possível aqui sobre essa questão de que a gente vê uma guerra de concursos, de cursinhos, buscando uma oportunidade onde tem muitas vagas. Então isso faz com que, e eu acho que é verdade, que várias pessoas venham para o mundo dos concursos e muitos que não têm a noção dessa guerra de cursinhos e às vezes acaba aí na emoção adquirindo um curso preparatório. Olha só como eu estou indo na contramão, né? Eu tenho um negócio de link de afiliado aqui, mas eu estou dizendo para você, assim, que ter muita consciência nesses momentos de promoção, né? De, ah, tenha 20%, 30%, é só até o dia 17, primeiro lote de apoio, segundo lote. Normalmente, vou ser sincero para vocês, normalmente durante o ano a gente tem 3 a 4 promoções dessa forma. Tudo bem que a vitalícia do Estratégia não se repetiu, não se repetiu, mas nós temos aí sim diversas promoções durante o ano. O que eu sempre digo é assim, cara, quando chegar nesse momento que você está pensando em adquirir um cursinho preparatório, né? Ou Estratégia, ou Grã, ou Direção Concursos, ou Focus, ou Alphacom, seja qual for, que você esteja analisando com calma, desde antes, né? Esteja analisando o material, baixando o material gratuito, olhando o PDF, olhando as videoaulas, para você avaliar com calma. Para quando chegar esse momento de você ter um desconto, você já saber o que você quer fazer da sua vida, né? Qual que é o cursinho que você quer fechar, que você vai ter a chance de sucesso. E até porque você vai ter 30 dias para experimentar, mas, cara, normalmente, assim, nos primeiros 30 dias você não vai acabar cancelando, né? Então você vai se arrepender mais lá no meio do curso, quando você vê que, olha, não era tão bom quanto eu pensava. Então, por isso, eu indico sempre isso, né? Você está buscando saber o que você quer para a hora que chegar a promoção. Eu tenho amigos meus, né, que gastaram um valor mais elevado do que essas promoções, porque quando decidiram ter o curso preparatório que eles queriam, eles decidiram, ah, eu vou fazer porque senão eu não vou comprar e não vou estudar. E pagaram o valor até 50% mais caro, até o dobro mais caro do que hoje estaria a assinatura com as promoções aí de direção, Estratégia e Grã Concurso. Mas hoje, então, eu quero trazer para vocês aqui, ó, no canal não vai ser longo aqui, no meu canal não vai ser longo, mas eu quero colocar para vocês, então, o link do vídeo do professor Alessandro Marques, onde ele faz uma comparação incrível entre o Grã e Estratégia, dizendo para vocês aí qual que é o melhor. Então, essa pergunta, totalmente imparcial, não serei eu que vou responder agora, mas será o professor Alessandro Marques. Então, eu faço uma divulgação aqui do vídeo, no primeiro comentário aqui do canal, tem o link do professor Alessandro Marques, assista 24 minutos que vai valer a pena. Se você está indeciso entre Grã e Estratégia, assista que você vai entender um pouquinho dos dois. O que eu posso só adiantar pelos comentários de diversos inscritos, diversos amigos e alunos, né, que conversam comigo, é de que os PDFs do Estratégia são melhores que o do Grã. E as videoaulas do Grã são melhores do que Estratégia. Então, acho que você assistindo o professor Alessandro Marques, você vai poder tomar uma boa decisão sobre qual curso você deve escolher para ser o seu curso preparatório, ok? Então, isso que eu faço hoje, né, gente? Olha só como realmente eu trago aquilo que eu acho que é o melhor para o meu inscrito, para aquele que faz concurso público, né? Eu poderia vir aqui e falar um monte de coisas, dizer o que eu penso para dizer, não, o Mr. M tem o conhecimento, olha, ele pensa tal coisa, talvez é a Estratégia, talvez é o Grã e dá a minha opinião, né? Mas eu prefiro trazer para alguém mais experiente aqui que voltou, já foi aprovado em sete concursos da área policial, então vai poder trazer mais detalhes e totalmente imparcial, né? Ele assinou os dois para passar, pelo que eu entendi, ele estudou pelos dois, tanto a Estratégia quanto o Grã, então vai poder dar uma opinião aí sincera de quem utilizou as duas plataformas para que você possa, então, decidir com muita precisão, né, o que você faz, se faz um, os dois ou nenhum dos dois, e aí fica com você a decisão, tá certo? Então, se você puder aí, faça o favor, inscreva-se no canal do Mr. M, não custa nada, deixe seu like e venha fazer parte da família Mr. M, rumo aos 40 mil inscritos, né? E é isso aí, sempre trazendo informações de qualidade. Não vá embora agora, ainda não sai do vídeo sem se inscrever no canal, nesse botão aqui, ó, de inscrito, se inscreva aqui nesse botão aqui e também assista esses dois vídeos aqui, que falam mais assuntos importantes aqui no universo de concurso público, então, se inscreva no Mr. M dos concursos.